Então, eu queria agora começar falando nessa aula sobre uma interpolação, também podemos chamar assim, mas um pouco diferente, mas que ficou muito marcante, isso no estilo do Bill, que era assim, o seguinte, era muitas vezes caminhar por várias tonalidades, por várias tônicas, vários acordes, com o mesmo padrão simétrico, vamos dizer assim, de formação desse acorde. Então, vamos supor, pega só acordes maiores, com sétima maior, e passeia ali por diversos tons, sobretudo no formato de piano solo, porque quando a gente tá tocando solo no piano, a gente pode ir pra onde a gente quiser, ninguém manda na gente, vamos dizer assim, ninguém domina, ninguém tá dizendo qual caminho harmônico seguir, exceto a música, obviamente, mas a gente tem uma total liberdade, né, no instrumento solo, harmônico, né, sobretudo, como piano, de sugerir e passar por caminhos diferentes. No caso dele, do Bill Evans, ele tinha muito assim, no momento das introduções, principalmente, então, às vezes ele pegava um tema que tinha ali, sei lá, solar do Miles Davis, um tema com poucos acordes, um tema pequeno, e ele fazia, ia tocar com o trio dele, piano, baixo, bateria, mas ele fazia sozinho uma introdução, onde ele cita, né, acordes e melodias da música, fica citando ali, mas também modula pra caramba, e mexe, trabalha com o andamento, varia, né, os andamentos, então, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de interpolação que eu vou começar ensinando pra vocês hoje, eu gosto muito de usar, e já vi o Bill Evans usar muito também, que é uma que você pega só um tipo de acorde, de uma natureza. No caso, eu vou sugerir pra vocês acordes maiores e menores. Por quê? Porque dominante já é muito típico da linguagem do jazz, né, dessas harmonias mais dissonantes, então, você ficar encadeando dominantes, é uma coisa que tá aqui vendo blues, vamos dizer assim, fica mais ligado àquela tradição do blues e tal. Já acordes maiores e menores, não, você cria essa sonoridade mais moderna, vamos dizer assim, que é uma coisa que o Bill usava muito. Então, foge um pouco da coisa da tradição jazz e blues. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou mudar a câmera, tá? Então, vou sugerir um primeiro exercício pra vocês, que seria o seguinte. A princípio, pegar um acorde, vou botar aqui tônica quinta no baixo, na mão esquerda, e vou usar uma abertura aqui, como eu tô usando nessas aberturas sem tônica do Bill, que é, por exemplo, a terça, quinta, sétima e nove, três, cinco, sete e nove, dó com sétimo maior, terça maior, quinta ajusta, sétimo maior e nove. Então, eu vou usar na mão direita, na melodia, uma pentatônica menor começando da terça. Então, se a gente tem dó maior, dó mais de sete, a gente vai usar a pentatônica de mi menor. Mi, sol, lá, si, ré, mi. Aqui também é análoga, né? Tem as mesmas notas que a pentatônica de sol maior. Sol, lá, si, ré, mi, sol, lá, si, enfim. Vamos chamar de sol maior. Então, só pra anotar aqui, pra galera ir acompanhando. Então, a gente pega aí, por exemplo, um dó mais de sete e nona, e utiliza a pentamaior de sol, certo? Isso é um macetinho que funciona muito bem. Sempre que a gente tem um acorde com sétimo maior, a gente pode usar a pentatônica uma quinta ajusta acima. Então, dó com sétimo maior, pentatônica de sol maior. Sol, lá, si, ré, mi. Então, o som, assim, vamos dizer assim, moderno, não usa, assim, tônica, não usa, só usa a quinta, né? Usa a nona, terça, sexta e sétimo maior. E aí a gente pode ir brincando, né? Essa que é a questão da interpolação. Passear por várias tonalidades, por exemplo, mi bemol sétimo maior, penta de si bemol maior. Ré bemol sétimo maior, penta lá bemol. Essa é a sonoridade. Da mesma forma, por exemplo, dó menor. Ré bemol sétimo maior.